E por falar em carnaval este ano, a festa mais tradicional do Brasil vai atrair mais de 6 milhões de turistas e movimentar 6 bilhões e meio de reais no país. A reportagem é de Leonardo Meira. Em tempo de carnaval, a festa toma conta das ruas do país e faz girar a economia. Só neste ano, a folia vai movimentar mais de 6 bilhões e meio de reais, com forte impulso ao setor de serviços. O faturamento representa 3% do total gerado pela indústria de viagens e turismo a cada ano. De acordo com o Ministério do Turismo, o gasto médio do turista durante o carnaval é de cerca de 985 reais. Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, 6 milhões e 800 mil turistas vão viajar pelo Brasil. Os principais destinos que vão receber foliões são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina e Ceará. No estado do Rio de Janeiro, os principais municípios fluminenses devem atrair 1 milhão e 300 mil turistas para os 450 blocos de rua, desfiles no sambódromo e outras festas de mono. Os gastos dos turistas estão estimados em 1 bilhão e 200 mil reais. São Paulo é o segundo estado mais procurado para as festividades. São aguardados 989 mil turistas, com impacto econômico previsto de 970 milhões de reais. Em Pernambuco, mais de 871 mil turistas vão para a folia e devem gastar 858 milhões. Em terras baianas, a estimativa é que 707 mil turistas movimentem quase 700 milhões de reais. Já em Minas Gerais, 195 mil turistas devem desembolsar 193 milhões de reais no período. Os principais destinos de Santa Catarina devem atrair 185 mil turistas, com um gasto de 182 milhões. E no Ceará, quase 143 mil turistas são aguardados para a festa. O impacto econômico local da folia é estimado em 140 milhões.